Bom, deixa eu trazer aqui a Nayara, a Nayara que é a gerente do SEBRAE em exercício aqui do município de Pinheiro e hoje iniciou a semana MEI. Nayara, seja bem-vinda, boa tarde pra ti. Conta pra gente então, em relação à semana MEI, quem são as pessoas que devem participar desse grande evento. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a vocês que estão aí em casa, no horário de almoço, nos assistindo. Sim, o SEBRAE inicia hoje, dia 20, a semana MEI. É um evento a nível nacional, nessa mesma data, nessa mesma programação, a semana inteira de atividades. E aqui em Pinheiro a gente ainda tem um evento especial, no dia 22, quarta-feira, nós teremos o dia D, onde nós, colaboradores do SEBRAE, estaremos visitando a sua loja para conversar, entender um pouco das dores, das oportunidades, das necessidades de desenvolvimento dentro do seu negócio. E pra quem que é esse evento da semana MEI? O evento da semana MEI é para quem já é formalizado, microempreendedor individual, o MEI, ou mesmo aquela pessoa que ainda não é formalizado, mas sonha, tem vontade de seu próprio negócio. Então, esse evento é para vocês, para vocês que queiram crescer, ser dono do seu próprio negócio, para você que pensa em um dia empreender, mas não sabe como fazer. Então, a proposta é a gente apresentar temáticas relevantes dentro do mundo dos negócios, para que você possa se sentir mais confiante de como empreender, como abrir o seu negócio, como expandir. E, Nayara, então, assim, esse evento é para todas as pessoas que já possuem sua MEI, quem quer ingressar, tanto Pinheiro como também Baixada, né? Exatamente. A gente está com uma programação especial em toda a Baixada Litoral Ocidental Maranhense. Nós estamos atendendo em torno, apenas na semana MEI, mais de 10 municípios, entre eles Santa Helena, Cajapió, Bacurituba, Alcântara, Mirinzal, São Bento também, certo? Entre outros municípios que a gente já conseguiu atender semana passada, a partir da Semana de Educação Financeira, entre outras atividades que a gente vai estar desenvolvendo durante a semana. A gente percebe, Nayara, várias vantagens da pessoa possuir a sua MEI. Então, para as pessoas, o evento começou hoje para as pessoas que ainda dá tempo de participar, tem que entrar em contato com o SEBRAE, tem que ir lá até o SEBRAE aqui do município de Pinheiro. Como é que funciona essa questão? Certo. Existem várias formas para vocês se inscreverem, conhecerem também mais, buscarem mais informações a respeito dos eventos na sua cidade. Você pode nos procurar pela sala do empreendedor do seu município, pela unidade de negócios do SEBRAE, tanto presencialmente, também como pelo telefone, que é esse que aparece na tela, certo? Vocês podem entrar em contato, buscar informações, entender melhor qual que é a programação da sua cidade. Então, todos estão convidados. Está aí o número aparecendo na sua tela, você pode entrar em contato a partir de agora, através desse número. Nayara, quer reforçar o convite, quer convidar novamente a população, fica à vontade, o espaço é seu. Muito obrigada. Bom, pessoal, empreendedores de Pinheiro, da Baixada, Litoral Ocidental Maranhense, estão convidados a estar participando conosco na semana do dia 20 ao 24, semana mês, semana voltada para o seu negócio, para que você possa empreender, tirar seu sonho do papel e expandir o seu negócio, o meio é o pequeno passo para além, para que você possa crescer, se tornar uma empresa de pequeno poste e, quem sabe, uma empresa de grande poste. O SEBRAE trabalha no desenvolvimento do empreendedorismo, tendo você como protagonista do desenvolvimento econômico do nosso país.